Parece que tá bom, né? A gente tá gravando aqui, fica falando e vamos ver só... Beleza, já tá gravando. Tá gravando. Beleza, tranquilo. Era pra gravar ou não? Lógico, você que deu. A seu dispor. Fala galera, estou aqui no Colégio Bandeirantes para falar com o Carlos Alberto Decimune. Fala Denis. Tudo bem? Tranquilo, tudo certo? Tudo tranquilo. Antes de começarmos esse vídeo, gostaria de desejar a vocês aí um feliz 2018. Muita paz, prosperidade e muito esporte. É, muito esporte e atividade física pra todo mundo. Vamos falar um pouquinho de você. Como que você adquiriu o gosto pelo handball? Putz, fácil Denis. Eu gostava de jogar muito futebol. O futebol de campo, nossa, muito tempo atrás pessoal. Isso aí foi em 1974. Então faz bastante tempo, não é verdade? E aí a gente estava, eu estudava no Colégio Mininópolis e gostava muito de futebol e gol. Fazia muito gol. E aí o professor Odimar de Moraes foi lá no colégio fazer uma atividade lá e mostrar o handball para as crianças. E ninguém sabia muito o que era o handball esporte na época. Eu estava começando a jogar. E aí pra ele explicar o que era o handball, ele falou que era um esporte que jogava com a mão, mas tinha muito gol. Aí o que me chamou a atenção era ter muito gol. Eu gostava de futebol, gostava de fazer gol. Falei, pô, vou ver esse esporte qual que é. Aí fui no clube Banespa, fiz lá um primeiro teste, adorei o esporte. E no Colégio Mininópolis tinha um outro professor, não era o Odimar, além do Odimar tinha mais um chamado professor Tedesco, alemão. E o handball se originou lá na Alemanha. E ele começou a desenvolver muito handball no colégio. Então acabou as duas coisas me fazendo a gostar do esporte, desenvolvi. E foi assim que eu comecei a jogar handball. E aí? Aí foi, segui minha carreira e estou até hoje envolvido com esporte. Você é um dos comentaristas da ESPN, né? Aí joguei handball, virei atleta profissional de handball. E eu só não pude disputar uma Olimpíada por conta de lesão de joelho. Tirando isso, eu disputei todos os campeonatos que tem mundial, pan-americano, sul-americano, brasileiros e assim por diante. Virei técnico de handball, tanto em clube quanto em colégio. E aí hoje em dia, além de trabalhar no colégio, eu também sou comentarista da ESPN. Os canais ESPN a gente faz lá vários campeonatos, campeonato mundial, campeonato europeu, campeonatos brasileiros. Esse último que aconteceu agora, né? O Mundial Feminino acabou agora, dia 17, com a vitória da França. A França é uma grande potência do vindebol, né? A França é uma grande potência de tudo, hein, meu amigo? Todos os esportes hoje em dia, hoje em dia não, né? Há um certo tempo a França vem se destacando e está muito bem. A França está realmente em vários esportes. Eu sempre falo que a educação física que é feita na França é um detalhe que deveria ser seguido por vários países do mundo. Inclusive aqui no Brasil. Principalmente no Brasil, porque aqui a gente não tem política nenhuma, nem de educação física, nem de esporte, nem de alto rendimento. É zero. A gente vai fazer no caso de esporte por tentativa e erro, vai copiando algumas coisas que deram certo em algum local. Mas não se tem uma política. É a França, não. Só um detalhezinho que não tem a ver com o vindebol, mas tem a ver com atividade física em geral. Na França as escolas têm a sala de aula, em que as professoras dão as aulas e assim por diante. E no mesmo local tem outro espaço, que é um espaço de atividade física. Eles têm atividade física orientada e muito bem organizada desde sempre. Desde pequenininho. Ah, desde sempre. E aí descobre-se talentos e é isso. E aí as crianças normalmente são direcionadas para isso. E por isso que todo francês tem uma habilidade, uma técnica em fazer as coisas muito boa. Independente de jogar o rendebol, fazer esgrima, você falou do ciclismo. Nossa, nós temos os melhores do mundo hoje em dia, de todas as modalidades, acabam sendo franceses. Nós temos o melhor do mundo que é francês, no judô, no ciclismo, na esgrima, no rendebol, nos esportes de gelo, enfim, de inverno. Eles investem muito nisso, né? Que sonho que seja aqui no Brasil. Mas vamos voltar para o nosso rendebol. E a França, falando em rendebol agora, ela é atual campeã do mundo no masculino e no feminino. Então tem tudo a ver falar da França e falar de rendebol. Do mundo, quais são as potências do rendebol? Bem, o feminino acabou de ter agora, vamos falar do feminino. A Rússia, a Noruega, a França, atual campeã do mundo. Já falei da Holanda e a Espanha. Essas equipes normalmente circulam ali nas partidas, nas competições, chegando às finais. Sempre ali no topo, né? A Romênia também tem uma equipe boa. Não pode falar do Brasil, que já foi campeão do mundo em 2013, mas dali para adiante simplesmente acabou o esporte no país. O trabalho estava sendo feito e aquele grupo de meninas tinha muita condição e tanto que acabou sendo campeão do mundo. Mas era aquela situação, né? Foram as meninas certas, no horário certo, no momento certo. Deu aquele resultado e depois daquilo, infelizmente, não aconteceu mais nada. E no masculino, a gente tem a França, de novo. A Espanha é muito forte. A Dinamarca é muito forte. A Croácia é muito forte. A partir de, acho que, 17 de janeiro, começa na Croácia o Campeonato Europeu. E um desses quatro aí vai estar chegando na final. Quem for assistir pode ver. Esse vídeo vai sair, eu... Bom, pelo menos eu quero que saia antes, tá? Ah, beleza. Então, acho que vai dar certo. Eu tenho uma curiosidade, bastidores, que é muito assim, né? Como que é a experiência na ESPN? Ou, sei lá, num canal de TV que você vai lá e comenta? Como que é? Olha, é bem interessante. Eu vou poder falar da ESPN, que é onde eu trabalho. Tem momentos, assim, de muita concentração, momentos tensos e momentos de muita desconcentração. Então, tem as duas coisas que acabam acontecendo. Antes de começar a gente a falar que o produtor chega e faleceu, é a dica que tem pra gente começar a falar, porque a programação vai entrar no ar. Vocês não têm ideia do que acontece lá. É um negócio, assim, surreal. Só quem tá lá vendo, fala, não é possível que esse negócio vai dar certo. Porque, como sempre, acontece muitos imprevistos, coisas que você às vezes não está preparado, está se programando por um tipo de coisa, acontece outra. E muitas situações são resolvidas em segundos. Porém, eu vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo mais, assim, interessantíssimo que aconteceu. Em 1900 ou 2000. Vai em 1999 ou 2000, não vou precisar o ano aí. A gente tava começando as transmissões na ESPN e não vinha nenhuma informação de fora. Era totalmente diferente a forma que você captava a imagem. Quando a gente recebia umas fitas de VHS, não era VHS, era Paul M. Eu não vou saber exatamente o nome, mas umas fitas que a gente recebia da Europa pra passar o jogo. E aí, junto com a fita, vinha um outro detalhezinho, outro CD, alguma coisa que deveria ter a escalação da equipe. Aí, não veio a escalação da Rússia. Uma das equipes que era uma potência na época, lá, masculino. E eu só tinha a escalação dos anos anteriores da Rússia. E na hora que a gente foi fazer o jogo, não tinha a escalação. Cleide Oliveira. Chegamos, Cleide, é o seguinte. Vamos fazer com o nome dos jogadores do ano passado, meu amigo, e vamos aí. E tá tudo certo. Por quê? Porque a gente não tinha como saber. E a situação acontecia na hora. Uma curiosidade, um exemplo. Não é uma questão de falta de respeito. Pelo contrário, até respeito com quem tá em casa ia ver. Mas a gente não tinha o que fazer. Ninguém conhecia aqueles jogadores. E aí, deu, foi o Savarov, o Kudinov, o Dmitriev. Muito provavelmente alguns jogadores ali que ainda faziam parte da seleção, né? Certo. Uma boa parte a gente sabia quem era e sabia que era o mesmo nome. Agora tinha uns outros que a gente não sabia. Mas o que é legal, assim, é que a gente acaba se preparando pra fazer o evento. Os narradores se preocupam em saber características da cidade, do local onde vai ser. Coisas além do jogo, especificamente, pra poder agregar um valor à transmissão. Essa é uma situação. A outra coisa, eles procuram se informar de detalhes específicos da modalidade. Termos técnicos, como que a jogadora é conhecida. Até pra difundir melhor, né, o esporte. Isso. Então, isso aí acontece em qualquer modalidade. E no handball foi assim também que, com o passar dos anos, a gente foi treinando os narradores lá no canal. Hoje em dia é bem legal. Todo mundo sabe bastante como tem que se fazer as coisas. No começo, a gente não tinha noção de tempo de replay até sair um outro gol. Então, você vê os detalhes que, aos poucos, as coisas foram acontecendo. Primeira transição que a gente foi fazer, começou o jogo, saiu um gol, o narrador gritou o gol, como se fosse o final. Eu falei, meu amigo, calma que vai sair mais uns 45 gols. É que os jogos, né, são lá 25 a 22, né. E aí, todo mundo foi aprendendo a fazer as coisas. Mas, hoje em dia, é bem legal. É um ambiente que você está sempre tendo contato com o melhor do esporte. Muito interessante isso. Você toda hora faz o campeonato mundial, o campeonato europeu, onde estão os melhores jogadores, as melhores equipes. Então, realmente, é um trabalho muito legal que a gente tem feito já desde 96, né. Então, são quantos anos? 21 anos fazendo handball lá na televisão. Está bem de matemática, hein. É, é. Mas, não é tão difícil assim, mas é isso. Alguns minutos atrás, a gente falou sobre a situação da seleção feminina, né, no país. Mas, e o cenário do esporte aqui? Como é que está? Tem competições? Existem competições que incentivam o esporte? Como é que está a seleção masculina? Putz, não temos, tá? O cenário do handball é bem ruim, hoje em dia. A Confederação Brasileira, há muitos anos, tem feito um trabalho que deixa muito a desejar. Não se aproveitou do momento bom que o handball teve em 2013. Em 2013, porque em 2013 foi resultado de um momento muitíssimo bom que o handball estava tendo desde 2000. A gente chegou a fazer jogos, quase bem vocês estão aí vendo, que o Pedro Oliveira falava, antes de começar o jogo, você que não veio para o estádio, para o ginásio, não venha mais, porque não cabe ninguém no ginásio. E aí, a gente não se aproveitou disso, porque o trabalho estava sendo feito, muitas jogadoras competentes começaram a ser difundidas, né, e assim por diante. Foram para a Europa, culminou isso em 2013. Só que já desde 2000, mais ou menos, as coisas não estavam sendo feitas aqui no Brasil como deveriam. Resultado de tudo isso, com o passar do tempo, as coisas foram minguando e foram acabando. Hoje em dia, a Liga Nacional tem pouquíssimas equipes. O Campeonato Paulista tem muita dificuldade para você poder ter equipes de alto rendimento. O feminino, nós não temos mais jogadoras praticamente, então essas meninas que jogaram o Mundial agora, cinco delas que são mais experientes também, eu não acho que vão continuar para a próxima edição. Tem a Deonise com 34 anos, tem a Duda com 31, a Maísa com 34. Elas já poderiam ter parado, né, na verdade, mas ainda tentaram ajudar, quiseram fazer o máximo possível, então eu acredito que para a próxima edição, acho que nem essas estarão, então a gente não vai ter jogadoras no feminino mais, nossas são bem ruins. E no masculino, não no país o reino bosta já melhorando, mas nós temos jogadores que estão tendo mais oportunidade de atuar na Europa. Então isso pode ser que melhore o nível técnico da seleção. Mas não é o ideal, porque o ideal é estabelecer o esporte aqui no país, né? Isso, o ideal é você fazer uma formação sólida aqui, ter uma estrutura de trabalho, ter uma filosofia de trabalho a ser seguida, e os jogadores que forem se destacando, óbvio que acabam indo para a Europa por conta do poder aquisitivo, e nós aqui somos muito baratos, né, na verdade é essa, né? Então galera, essa aqui é uma bola de handball feminino? Feminino, é, essa bola só para vocês entenderem, essa bola feminina, ela é usada pela categoria adulta feminina, e dos meninos até o pessoal de 15, não, 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 a partir de 16 anos já é usada essa bola aqui, ó, uma bola H3. A nomenclatura, essa aqui é uma bola H2, essa aqui é uma bola H3, e antes dessa daqui tem uma bola que se chama H1, que é para o pessoal de 12 anos e tudo mais. Como minha mão é pequena, acho que H2 é ideal, né? É, mas nós temos, a bola H3, que é a bola dos homens, né, ela, a gente acaba utilizando cola. Então você, Vênis, cola, vai também poder, você já viu que dá para segurar bem a bola. Dá. E com bastante cola, depois nós podemos ver se ele vai ter essa condição ou não, a gente usa com bastante cola, tem vezes que a bola não sai da mão. A bola bate no chão e não sobe, então esse kick da bola aqui não acontece por conta de a bola bater e ficar colada no chão. Será que eu vou conseguir? Ah, vamos ver. Então galera, aguardem o próximo vídeo sobre handball. No próximo vídeo nós falaremos mais sobre equipamentos, regras, tá bom? Então aproveita aí e se inscreve no canal, aperta o sininho de notificações, compartilha as redes sociais aí do Multiatleta. E você tem alguma rede social? Rede social? Puts, eu preciso evoluir nisso daí, viu, meu amigo? Mas não, tem, eu estou no Facebook, você procura lá, Carlos Alberto Decimone vai aparecer lá, no Twitter é Decimone1964, tem lá Instagram também é Decimone1964, você procurar, você vai me achar lá e a gente vai se comunicando aí, isso aí. Show de bola, viu, então, muito obrigado aí, gente, e até o próximo vídeo, tá bom? Valeu. Valeu. Tchau.